Entenda o apagão no Amapá e por que a situação deve demorar muito para ser completamente normalizada. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Essa terça é o marco de 7 dias de Amapá sem luz. Isso porque na terça-feira passada, 8 horas e 47 da noite, você teve um problema, o Estado passou a sofrer um apagão, esse apagão continua e deve continuar por mais tempo. Parte da energia já foi reestabelecida, mas não o suficiente para garantir que todos tenham acesso e muito menos para garantir que qualquer um tenha acesso a ela em tempo integral. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu, porque a causa já está bem clara, quem são os culpados por isso ter acontecido. Depois, claro, as consequências que isso teve no estado do Amapá, né? Um apagão, ele não é frescura, um apagão não é só ficar sem televisão, ele envolve um colapso total na sociedade, nos modos que ela funciona hoje em dia. E também entender qual é a perspectiva de retorno e por que deve demorar bastante esse retorno. mesmo que nos discursos desencontrados por parte das autoridades se tente transmitir em uma certa, na medida do possível, uma certa positividade. Não é muito apropriada. É o seguinte, o que aconteceu na terça-feira passada? O estado do Amapá, ele tem uma única subestação de energia responsável por abastecer praticamente o estado inteiro. Essa única subestação, ela tem três transformadores. Um transformador reserva, que é para ser usado caso você tenha problema com algum dos dois outros. Os outros dois operantes, ambos necessários para manter a carga necessária da demanda da população de 860 mil moradores do Amapá e de 13 dos 16 municípios do estado. Teve uma tempestade na terça-feira à noite. Essa subestação fica na zona norte de Amapá. Um raio caiu nela. E o raio caiu em um dos transformadores. Esse transformador deu pau. Parou de funcionar. Além de quebrar de vez esse transformador, o segundo também foi danificado e parou de funcionar na terça-noite. O terceiro poderia suprir metade da demanda. Só que ele, o reserva, estava em manutenção já há um ano. Aguardando manutenção há um ano. Não estava pronto para começar a ser utilizado. Acabou a luz. Já fazem sete dias e você tem ainda a maior parte da população no escuro. Bom, evidente que foi uma semana completamente caótica. Acabar a luz significa bombas de água desligadas. O que significa população sem acesso à água potável. O que significa um problema estrondoso e que fica ainda mais forte em meio a uma pandemia. Porque se impossibilita qualquer tipo de higiene mínima para a população. Além da falta de água, que já é um problema em várias regiões da Amapá. Você tem questões como em todo o país. Além disso, você fica também com o comércio sendo obrigado a jogar alimentos fora. Porque não tem condições de armazenar estes alimentos. Alimentos que precisam de refrigeração. Certo? População. Muita gente pobre. Pouca comida. Tem que jogar fora o pouco que tem. Porque não tem como armazenar. E não dá para comer a comida estragada. Caos e insegurança pública. Paralisação total da economia do Estado. Num ano que já é bem complicado nesse sentido. Desespero. Hospitais. Dependendo muitas vezes de geradores problemáticos. O que pode levar se já não levou a morte de alguns doentes. Não estou dizendo que levou. Mas é uma possibilidade bem plausível. Porque alguns hospitais chegaram a ficar sem energia elétrica. Em meio a essa situação toda. Foi uma semana de caos completo. Inclusive esse caos demorou para ficar claro. Porque as informações hoje trafegam através da internet. Que depende de energia elétrica. E o negócio ficou difícil da comunicação entre a Mapaense e quem mora aqui. Ficou mais dificultada também. As redes de telecomunicação. As operadoras de celular. Ah, como que usa celular? As pessoas vão até o mercado que tem gerador. Os mercados maiores tem gerador. Principalmente grandes redes e tudo mais. Vão a shopping e aeroporto que também tem gerador. E carregam lá filas quilométricas de gente carregando. E se aglomerando. Certo? Antena de celular depende de energia elétrica. Estação rádio base de celular. Para funcionar uma rede celular em uma cidade como Macapá. Você tem aí centenas de... Dezenas, vai. Dezenas de estações rádio base de cada operadora de celular. Cada uma depende de energia. A maioria não tem gerador. O sistema de celular entra em colapso. Prejudica a comunicação. Sem comunicação. Isso gera também mais caos e mais problema. Bom, ficamos nessa de 3 de novembro, terça até sexta. Nada de energia. As únicas localidades... Porque eu comentei 13 dos 16 municípios. Os outros municípios que ficaram com luz são municípios dos extremos do estado. Por exemplo, o Oiapoque no extremo norte. Que não é só o extremo norte do Amapá. É o grande extremo norte do Brasil. E Laranjal do Jari no extremo sul do estado. Porque aí você está aí com o abastecimento mais ligado a outras redes. E não a rede que está lá concentrada. Centrada na cidade de Macapá. Onde os transformadores deram bug. Ficou sem luz total até sexta. Certo? A gente já está falando aí de quatro dias. Na sexta, parte do problema foi resolvido. Uma parte insignificante, mas que já dá uma melhorada. O que foi feito para solucionar a questão na sexta? Três transformadores. Um reserva. Um que foi atingido pelo raio. Um segundo que foi danificado pelo incêndio causado por esse raio. Esse segundo, ele podia ser consertado. E ele foi consertado. Certo? Ele foi recuperado. Você teve aí um monte de coisa que você tem que fazer para recuperar o aparelho. Tem o negócio do óleo que tem que ser colocado da forma apropriada. É uma confusão gigantesca. Aqui a gente não precisa nem entrar no mérito. Ele dá conta de 44% da capacidade energética do estado. Certo? Quando ele foi reativado na sexta, 44% foi retomado. No dia seguinte, com esse transformador, você conseguiu retomar um pouco mais. 65% da energia oficialmente estava estabelecida. Em que esquema? Rodízio de seis horas. Um bairro fica com energia das seis ao meio-dia. Outro bairro fica com energia do meio-dia até a noite. E por aí vai. E alguns bairros de Macapá ficam com energia em período integral. E algumas cidades também, cada uma com o seu esquema de revezamento definido e divulgado pela companhia de energia, né? Pela... Pera que tem um monte de nome de empresa aqui para eu culpar o pessoal. Pela... É... Companhia de Eletricidade do Amapá. A CEA. Que não é a culpada, tá? Ela não é a culpada. Ela faz a distribuição. Ela pode ser culpada por não fazer uma boa comunicação e por não ter lidado bem com o momento da crise. Mas ela não é culpada pelo apagão em si. Bom... Primeiro, queixa clássica e óbvia, né? Bairros nobres tenderam a ter o rodízio operando muito maior, né? O poder está neles logo. Segunda coisa é que o rodízio não foi respeitado. Além da própria escala já diferenciar nesse sentido, o rodízio não foi respeitado. Uma série de bairros ficaram sem energia no horário em que estava garantida a disponibilidade elétrica. Isso só atrapalha mais porque prejudica o preparo da população para lidar com essa situação catastrófica. Ah, voltou um 65% restabelecido com um desse jeito confuso. Para voltar outros, são outros 500. Não dá para consertar que nem você consertou o gerador que foi levemente atingido e danificado. O gerador atingido pelo raio e epicentro do incêndio, ele não vai ser arrumado. A solução que vai se arranjar será outra, porque se entende que arrumar levará mais tempo do que as outras alternativas. O problema é que as outras alternativas também são bastante complicadas. Qual que é o plano? É levar um transformador que está lá no Laranjal do Jari, no extremo sul, 270 quilômetros de Macapá, para Macapá. E esse transformador substituiu o que deu pau, o que deu mais problema. Para isso você precisa desmontar ele, retirar o óleo, fazer transporte fluvial, terrestre, depois fazer a instalação. O prazo esperado para isso é de 15 dias. Uma segunda alternativa seria pegar um gerador no estado de Roraima, certo? Na cidade de Boa Vista. Esse levaria 30 dias, com o mesmo entrave, mas com uma questão logística mais dificultada. Antes de ontem, domingo, estou gravando a madrugada de segunda para terça, domingo, o Ministério de Minas e Energia fez uma vistoria em Laranjal para se arrumar para o envio desse gerador de lá. Só que ele não saiu ainda. Se saiu segunda, eles não divulgaram, não falaram, não atualizaram nada. Que é tremendamente responsável. Vai levar alguns dias para que a situação seja reestabelecida no estado do Amapá, certo? Você levou quatro dias para arrumar o bendito transformador, leva bastante tempo mesmo, e agora quebrou... É, a burocracia é assim mesmo, você não tem aí um grande fornecedor de transformadores que vai disponibilizar exatamente o mesmo modelo apropriado, a tensão elétrica e tudo isso específicos que são necessárias nessa subestação. Onde que está aqui a culpa, então? A culpa não está na Companhia de Eletricidade do Amapá, a não ser nesse quesito comunicação, em relação com os clientes, que eu não sei muito bem como está a situação, deve estar um caos. A culpa é da LMTE, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia. Ela é uma concessão do governo federal, né? Ela era responsável pela subestação que deu problema. Ela não tem culpa pelo incêndio, talvez, e talvez não tenha culpa pelo raio. Mas ela tem culpa porque o transformador reserva não estava disponível. A culpa é do governo federal. A culpa é do governo federal porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANS, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, não fiscalizaram devidamente a concessão da linha de Macapá Transmissora de Energia. Certo? A culpa também é do governo federal, aí, do ponto de vista mais a longo prazo, porque a Eletronorte mantinha um parque termoelétrico na região. Quando a Agência Nacional de Energia Elétrica, quando, desculpa, a linha de Macapá ganhou a licitação, esse parque termoelétrico foi desativado. Certo? Ele poderia ter entrado como reserva no sistema no momento dessa crise, com os seus transformadores e tudo mais. A linha de Macapá está sendo divulgada errado pela imprensa inteira de que ela é da empresa Isolux. Não é verdade. A Isolux, ela quebrou, é uma empresa espanhola que decretou falência. Na época era, na época que ganhou a licitação, mas ano passado ela decretou falência. Hoje, a linha de Macapá Transmissora de Energia pertence a Starboard e a Perfim, né, que são, na verdade, ao Starboard e o Perfim, que são dois fundos de investimento. Tudo bem? Bom, o erro é de antes. O erro é não ter o transformador reserva, o erro é possivelmente não ter o preparo técnico para lidar com a situação. O erro é agora também, aí, do governo federal e do governo estadual, em você não ter lidado com a situação. Tem um apagão, tá? Tudo estava errado, mas deu ruim. O que a gente faz agora? Caminhão-pipa, organização, comunicação, nada disso foi feito. Se apostou completamente no caos. Tá legal, gente? Então, é assim, esse transformador tem que sair do extremo sul do estado e até Macapá e ser instalado. Ele tem que ser desmontado, o óleo tem que ser retirado, ele tem que ser levado, o óleo tem que ser recolocado e ele precisa ser instalado para que volte mais. Enquanto isso, a gente fica com o funcionamento parcial desse único transformador que passou por manutenção ao longo da semana. O Ministério de Minas e Energia, né, o ministro foi para lá, mas ficou quase nada, foi embora. O Macapá tem até, o estado do Macapá tem uma sorte, né, porque dois dos três senadores do estado são extremamente influentes em Brasília. O Randolph Rodrigues, que é um dos senadores mais conhecidos e que mais aparece do estado. E o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Então, houve uma articulação deles, né, até de pressão ao governo federal. Se não fosse isso, pelo incrível que pareça, talvez o negócio conseguisse ser pior. É difícil de imaginar, mas talvez nem o segundo gerador não tivesse sido ativado até agora. Tá legal, gente? Não comentei o assunto antes, estava focado na eleição estadunidense. Toda a imprensa estava, mas a diferença é que a imprensa tenha afiliado no Macapá. Eles teriam condições técnicas de cobrir o negócio e condições de mão de obra, de fazer uma cobertura. Não fizeram porque não deram prioridade. Eu tinha que dar uma olhada melhor no assunto e ver o negócio ser um pouco mais esclarecido, tá? É isso. Inclusive, uma diquinha, né? Nada pior do que passar por uma situação complicada na sua cidade numa semana importante no mundo. Tem um documentáriozinho no YouTube que eu vi tempos atrás que se chama Toninho do PT e o 11 de setembro que fala sobre o assassinato do ex-prefeito de Campinas, Toninho do PT. E o assassinato dele aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. É um documentário bem besta, assim, mas é interessante. Ele mostra como o fato do 11 de setembro ofuscou a cobertura da morte do Toninho que passou um pouco em branco, em certa medida. É um azar. Seria o equivalente, talvez, a morrer no mesmo dia do Ayrton Senna. Certo, gente. É isso. Eu vou continuar acompanhando a situação do Amapá. Tinha vídeos que eu já tinha gravado antes que não eram sobre o Amapá, que vão entrar no ar ao longo do dia, tá? Não significa que eu estou desviando do assunto. Eu já tinha gravado eleição estadunidense e eleições municipais. E pretendo gravar sobre as eleições municipais de Macapá até o final de semana e até em que contornos esse apagão pode ter e que influência isso pode criar na eleição. mesmo que eu não coloque talvez aí a população que diga mas tirando o problema de comunicação e tudo mais na questão do apagão assim, talvez a autoridade que eu tenha visto mais mobilizada tenha sido Clécio que é o prefeito de Macapá já há um bom tempo. Tudo mais. Se não me engano ele não tem partido. É isso, gente. Até mais e eu vou buscando atualizações pra vocês.